Batalha do Olimpo é rima todo instante, o que vocês querem ver? Samba! Batalha do Olimpo é rima todo instante, o que vocês querem ver? Samba! A linha de CNP, sangue que deixa eu falar É um samudai, tem um sangue que eu vou derramar Aí meu mano, quando eu passa de um puni Tu é uma perda, prometa, raiquiri Eu faço essa rima, então meu mano já te ataca Abaixa a cabeça, favor, te mata Porque tu sabe o otário, e nem é tudo isso Eu faço o final e sempre honrando pro meu lixo Você tá ligado, você fala que eu sou um cacacho Mas na rima eu já vejo que você é o seu cabaço Você falou que eu pareço até o cometa Mas não sou imitado igual a tu, eu descubro outros planetas Se me descondo agora, cê não pega a caneta Faz cristalha que se mexe lá, não come uma buzeta Por isso que eu te falo, aqui há muita preta Se isso fosse futebol, já descandidado a caneta Mas se já perde a linha, samurai é uma bestada Já perdeu uma janelinha Fazendo esse rap, otário, tu dá show não E o Zezinho te manda pro chão Fecha a janelinha, fecha a janelinha Que teu redão atrás de tu, batendo na tua portinha O bagulho é sério, aqui sem bracinha Se no fome é sexual, quando é no sul, se a camisinha E esse cara não passa de um efeito Não não para lá embaixo do rabo do capioto Eu faço esse rap até te ganho E otário, te ganho até ser mesmo, eu arroto Essa parada aí Hoje tem roda cultural, batalha do fogo, o que vocês querem ver? Não é o Zezinho Não é o Zezinho O da cultural, batalha do fogo, o que vocês querem ver? Não é o Zezinho O máximo eu vou na linha, no da China, no capiroto E até ele concorda que teu pé sempre um destroto Você é muito fraco, só pra rimar nos outros Na rima eu já sou ancião e você ainda é um garoto Cala a boca, otário, que não é réu Eu sou aquele que faz um capeta que é erro do céu Eu faço essa rima aqui E eu te mostro que o freestyle pra ti tem gosto de féu Tá ligado? Não tenho gostinho de féu É minha vitória que hoje vai se sempre ter sabor de mel Aí o bagulho é droga, o diabo não vai pro céu Vai te matar e perder seu sangue como se fosse um toféu Otário, eu vou sair bem sorridente Esse é o cara que vai lá pro inferno sentado nos dentes Eu faço esse rap e arrompo teus dentes Otário, só não vai pro inferno pra sentar no tridente Só não vai pro inferno pra sentar no tridente Tu que vai dar a bunda pra poder culpa cadente O bagulho é muito sério, olha a estrela cadente Reaviza o meu desejo e te mostre incompetente Barulho pra bater! Pra gente decidir esse primeiro round, certo? Barulho pra exerci Barulho pra samurai Alto pra um sol e exerci Samurai Meu nome é bravo Como fazer o batalha aí? Eu não vou embora Aí meu nome, tu é o leste Mas tá ligado, eu chego aqui no sapatinho Não pode ser hoje não é chique Mas eu vou te ver sublime Timarolo, Timando e Dolor É a filha que lá é Mas calma, não tão perto Saluro, mas é velho Te matar, tu fica pensado Até graça e massa fera Até que você pega que faça festa Que já era e quando vem tá tudo pelado E quando o chavão acelera Que acelera Eu não sei da onde No máximo tu quer dar um beijo no pai ou no Raymond Eu faço esse rap aqui no sapatinho Esse samurai ali é preta de chinelinho Aí cê vê Otário, respeita a minha vez Tu tá provando ser um bosta e vira meu ceguezo Otário, aqui eu te levo pro cemiteiro Versículo tá que bosta não dá pra levar a sério Eu respeito a sua vez, não sou seu concorrente Aprendi que educação respeita os deficientes O bagulho é sério A verdade é no escuro Como você é retardado A prioridade é sua Ah, é um samurai Respeita o pai Eu escutei falar que a tua casa não é lá na pai Eu faço esse rap aqui Mano pro CD Vai lá pro CD Campanha da ACD Até você Ela é bem vindo na pai Mas só quando você descobrir Tenha teu pai Entende essa parada aqui Você já cai no trinta Quando cê não aguenta batalhar com o samurai Otário Teu verso não é de verdade Ele tá em casa E quando tu for foda Eu ainda te chamo de majestade Eu faço esse rap Otário E no final das contas Teu verso é só metade Você nunca vai me chamar de majestade No máximo eu vou entrar no teu espírito Chama de entidade Entende essa parada Que o verso é de verdade Não fala que é de mentira Porque eu tenho entidade Ah, otário Vai pra vacilão Não entra no espírito Eu tenho um demônio de estimação Aí pra nada Pra ti é só o final E no final da sonda Eu te mato Na confusão Tá ligado? Tem um demônio Pode ver Demônio embaixo do braço Eu tô sentindo seu cc Tá ligado? Esse é o tranco não Seu mal autor E salvo aqui Seu capeta de estimação Mais uma merda Bato o ar que vai Falou que eu tô com o ar Eu pego ele e uso pra voar Eu faço esse rap Aqui, otário Que tá com o pato de merda Que polui todo o nosso ar Danho Barulhinho pra toda Parulhit da barulhin E o grande mundo ta Pra decidir esse segundo round De barulho pra Samurai Isle andere Oh Samurai Isle andere Ela pretende exercer, jurar em 3, 2, 1... Exercer em próxima fase!